operando com o script bora lucrar chapeleiro galera hoje eu vou fazer umas operações aqui aqui com o script que eu deixei disponível totalmente de graça para vocês lá no meu canal do telegram quem quiser entra lá e pega esse script está valendo muito a pena galera tá fazendo um dinheirinho ele funciona em mercado aberto e eu terceiro então vamos fazer algumas operações aqui galera ó nosso script já mandou a gente comprar nessa região aqui tá sabe por quê porque aqui ó regiãozinha ó e olha lá olha deu sinalzinho aqui nessa região e o nosso preço tem a subir com tudo para cima tá vamos tá esperando ver se ele acerta aqui para gente ó falta 29 segundos para nossa operação a gente entrou aqui ó com mil reais tá galera isso daqui é totalmente de graça para você está ele serve tanto night option context nova tá essas corretoras aí que tem assim template aqui então galera aproveita tá presente do chapeleiro para vocês entra lá no canal no canal telegram permanece lá tem muito conteúdo top cara muito muito conteúdo que vai agregar para vocês tá então permanece lá permanece lá que vocês vão gostar ó ó vamos tá esperando para ver se ele dá outro sinalzinho para gente aqui tá é bem interessante vamos tá esperando ó ó ó ó cara ferramenta aqui tá top tá ele marca regiões de suporte de resistência tá ó ó tá vai vir aqui em cima buscar aqui ó ó e talvez depois a gente espera e dá um sinalzinho para baixo aqui e a gente pega tá ó ó ó vamos tá tá vô tá uma olhadar aqui que é uma hora que vocês vão táロ que tem muito tantolarını táENA exemplo tá aqui também tem muito muito alto aqui e vamos então vamos aplicar ali junto a gente vai rodar aqui como tá aqui está a vim pra aqui tá vendo que eles tem um zinho ou a região que eleending tá as i'm tos não quewią стр Vamos lá ponto aqui é um Anyway isso aí como vocês podem ver ó tá vendo em cima do antiga. Vamos estar esperando, galera. Uma entradinha a gente já conseguiu aí. Vamos ver o que a gente consegue estar fazendo. O preço está fazendo aquela movimentação que a gente falou lá. E se nascer e der o sinal, a gente vai pegar, tá? Vamos aguardar. Será que ela vai subir muito? Acho que ela vai decolar aqui. Eita. Ou não, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Vamos ver se vai dar um sinal pra gente aqui. Se der um sinal, a gente pega, tá? Se não der sinal, aí a gente... Mas eu acho que ele vai dar um sinal aqui, tá? Vamos esperar. Ó, ele vai dar um sinal aqui, tá? Eu vou esperar. Vamos ver se ele vai dar um sinal. Deixou um pavio gigante de venda aqui também, né? Mas tratando de OTC. Esperar pra ver se aparece outra oportunidade. Já rompeu aquela região lá que eu falei pra vocês, ó. Só que já foi o terceiro toque, já é o quarto toque, ó. Tá certo. Ela ia romper. Ó, ela rompeu porque ela tocou um, tocou dois, tocou três. A quarta ela rompe, tá? Já grava isso daí. Isso daí é super importante, cara. Ó, tá vindo aqui na região novamente. Se ela parar abaixo aqui, dá pra gente pegar uma baixa, tá? Aqui, ó. Ó, já deu sinal aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho, ver se vai dar tempo. Ó, peguei. Tá? Peguei porque aqui é uma vela de força gigante, tá? E ela também ficou aqui abaixo dessa região aqui, ó. Região onde o preço... Né? Tem trabalhado. E vamos estar esperando. Ó, outra coisa que eu vou falar pra vocês, super importante, grava isso, tá? 70% dos rompimentos são falsos. 70% dos rompimentos são falsos. Olha aqui, ó. Ele rompeu a LTA aqui, a LTB, desculpa. E ele volta pra dentro. 70% das vezes, tá? Olha aí, ó. 2x0, tá? Já vou contar como 2x0 aqui, ó, no canal, rapidinho, usando o script, bora lucrar chapeleiro. Isso daqui é um presente pra vocês, cara. Pra vocês de coração do chapeleiro. Eu quero que vocês lucrem muito nesse mercado. E se você não se inscreveu nas corretoras que funciona esse script, eu deixei aqui embaixo o link pra vocês. se inscreverem, fique à vontade, tá? Mas é um presentaço do chapeleiro. E eu sei que um dia você vai me agradecer, porque você vai lucrar de verdade. Fechou? E ó, galera, as inscrições pra mentoria e pro HFT estão encerradas, tá? A gente tá com vagas lotadas. Eu agradeço todos os alunos, tá? Tá sendo muito top. E quem quiser fazer parte, deixa o nome lá no Instagram, fala comigo lá no Instagram, pra deixar o nome na lista de espera, tá bom, galera? Fechou? O chapeleiro fica por aqui. Um forte abraço. E ó, pega esse script, lucra, tá? Lucra. e depois vem falar comigo lá no Instagram. Fechou? Um forte abraço, galera. E tchau, tchau.